Em momentos de adversidade ou bonança, é preciso estar firmado na promessa. Pois Deus em todo o tempo é uma fonte transbordante. Oh, que é fonte transbordante, mais profunda que o mar. Novo lançamento da dupla Isaac e Isaú, firmado na promessa. Deus vai visitar sua casa. Deus, Deus visitou a minha casa, na minha vida ele fez uma virada. Deus, Deus já mudou a minha sorte, me levantou do pó e agora estou mais forte. Firmado na promessa. Contatos e vendas. 0 operadora 31 9665 5534 ou 8204 6741. E-mail isaqueisaú.com.br Deus cuida de mim, Ele cuida de ti, Ele cuida de nós. Ele é valente, Ele é o Deus de todos nós. Dupla Isaac e Isaú. Usados por Deus para fazer a diferença. Atenção. Abertura